Há 17 anos a Mearim Motos faz parte da vida de muitos maranhenses. E pra comemorar, a Mearim traz ofertas especiais de aniversário. TRX 420, parcelas a partir de R$ 586. BROS ESDB 160, parcelas a partir de R$ 407. CG 160 Start, parcelas a partir de R$ 324. Vá de Honda, vá de Mearim Motos. BROS ESDB 160, parcelas a partir de R$ 507.